Bora, passa o celular. Eita, assim, mas vai nem perguntar o meu nome antes. Como é? Tipo, se você pegar meu telefone, quando você me ligar, você não tem que saber meu nome? Bora, passa logo a porra desse celular. Eita, calma, eu gosto de violência, mas nem tanto. Se tu não me der a porra desse celular, eu vou dar um tapa na tua cara. Hum, 50 tons de cinza, eu gosto. 50 tons de bala que eu vou dar na tua cara se tu não me der esse celular. Ui, 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 você bebe leite na tigela, não é? Por quê? Ah, porque você é um gatinho. Eu vou a mim embora, que essa daí é doida. Nossa, como ele desiste fácil das coisas, você não vai nem tentar? Tentar? Tentar o quê? Namorar comigo, ué. Meu nome é Silvia. A gente pode ser uma dupla de assaltantes. Que tal? Tá aí, que eu gostei da ideia, viu? É bom que os cana te prende e eu saio correndo. Ai, que lindo. Meu coração se encheu de emoção. Bem, isso. Vamos, me leve pra sua casa. Eu quero conhecer sua mãe. Meu filho, onde foi que você arrumou essa mulher? Num assalto, mãe. Meteiro Júnior disse que não queria mais essas coisas aqui. Calma, sogrinha. Não se preocupe. Agora ele não está só. Eu vou ajudá-lo com o trabalho. Meteiro Júnior, pode tirar essa mulher daqui? Não quero essas coisas aqui, não. Oh, meu Deus! Nosso primeiro conflito em família. Não se preocupe. Eu não dou trabalho nenhum. Sou praticamente uma planta. Fica fria, coroa. Como a gente quer roxeda. Oh, um apelido carinhoso. Roxeda, que vem de rocha. Aonde tu arrumou essa mulher? Que outra menos doida, não? E aí, meu irmão? Passa o luar. Cuidado que ele tem bala, viu? E aí, fica fria aí. É isso, minha menina. Tu não desce com um cara feio desse, mano. Olha aí, a mudança em cima de mim. Faz alguma coisa. Como é, mano? Tu me chamou de feio, foi? Macho, tu não é feio não, mano. Tu é medonho, mano. O quê? Eu não posso admitir que você falha assim com o meu princesa. Me dá isso aqui. Vou dar um tiro pelo menos no seu pé. Que pé é isso, mano? Essa arma não tem bala. Mano, deixa de ser doida. Me dá isso aqui, me dá. Tu tá roubando a sugesto, mano? Pô, corre pra dentro, seu ratão. Ei, me ajuda aqui, me ajuda. Eu não, te vira. Meu negócio era só atirar mesmo. Eu sou da paz, não gosto de briga não. Eu, hein? Você tá bem? Vamos, eu vou te ajudar, vai. Vamos, calma. Ei, mano, tu é doida, é? Pra que tu foi inventar de atirar no cara, mano? Tu sabe que essa arma é de brinquedo, mano. Mas eu não sabia, né? Combinando não sai caro. Próximo assalto fica na tua, viu? Bora, passa a bolsa. Ai, meu Deus. Calma, irmã. Vai dar tudo certo. Eu não posso ver uma arma que eu me mijo todinha. Não, precisa fazer assistir, não. Essa daqui é de brinquedo. Olha o que tu fez, caralho. Socorro, polícia. Vem daqueles dois machos da mão ali, ó. Vem! Eita. Agora é a hora emocionante do assalto. É a hora que a gente corre, vai. Mãe, se essa mulher vir atrás de mim, não abra o portão. Não diga que eu tô aqui. Sogrinha, posso entrar? Pode, minha filha. Só abrir o portão. Tu nem me esperou. Eu disse que não era pra só deixar essa mulher entrar. Por causa dessa mulher, eu não fiz um assalto hoje. Pois eu já vi que essa é a mulher boa pra você, viu? Ela que vai tirar você do mundo da criminalidade. Minha filha, se você quiser, amanhã pode trazer, viu? Seus paninhos de bunda pra vir morar aqui. Não, gente, pera, calma. Assim, as coisas não podem ir tão rápido dessa forma. Tipo, a gente tem que... Calma, né? Primeiro a gente tem que noivar. Erros errados de gravação. Bora, bora, bora. Passa a bolsa, passa a bolsa. Não, eu passo o celular. Tipo, como é que você vai me ligar se você não sabe meu nome? Você tem que perguntar o meu nome primeiro, né? Tá doida, é? Não. É isso, é. É isso. É isso. Gil, fica aí acompanhando o texto. Bora, bora. Passa o celular. Caralho, que agora eu me assurrei. Se tu não me der esse celular, eu te dou uns tapas. Eu gosto. 50 tons de cinza. 50 tons de cinza, eu vou dar 50 tona de bala na tua cara. Tô de bala. E vou sair é fora, essa mulher é doida. Eu posso ser mais do que isso, se você quiser. Aí tu fala o resto, posso assaltar com você. Não, é do que falar, não. Então, Gil, tu não falou o tempo. Não, você é... Bora, passa o celular. Eita, assim, tu não vai nem perguntar o meu nome antes. Como é, mano? E aí, peraí, a moto, a moto, a moto. Me dá logo a porra desse celular. Calma, eu gosto com violência, mas assim nem tanto. Tu esqueceu. Não, você vem ver. Pois. Isso que é só uma gravação. É só uma gravação, bolos. Tipo assim, se você pegar meu nome... Meu nome não, meu telefone. Homem olhando ali. Vai, pode fazer. Pode ser de sequência, vai. Eita. 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 Eita, deixa eu ver, sai. Aonde foi que tu arrumou essa mulher? Ai, que... Mentira. 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 Vai, vai. Foi não, Paulo. Vai que tá direto. Eu menti. Vai. Um, dois, três e... Aonde foi que tu arrumou essa mulher? Poxa, mãe. Meu filho já acabou essa mulher. Ah, eu adorei esse nome. Eu adorei esse nome. O que é que tu tá rindo aí, hein? É lindo esse nome. Esse nome é lindo. Então é isso aqui, menina. Deixa de ser doida. Tu tá roubando na sugesta, mano. Coitado, meu irmão. Peraí, peraí. Vou te ajudar, vai. Ei, mano, tu tá doida, é? Sabe que essa arma é de brinquedo? Pra que tu foi inventar de atirar no cara, mano? Nossa, caguei junto. Bora, bora. Passa a bolsa. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Peraí, peraí. A moto. Um, dois, três e vai. Bora, cabra velha, passa a bolsa. Bora, cabra velha, passa a bolsa. Para, mulher, vai adoecer. Eu tenho que trabalhar, Mônica. Vai. Bora, cabra velha, passa a bolsa. Ai, meu Deus. Não, não fala assim não, eu não falava. Vai, vai, vai. Bora, passa a bolsa. Ai, meu Deus. Não, olhou pra cama. Não pode. Sogrinha. Sogrinha, abre aqui o portão, por favor. Oi, minha filha. Oi, minha filha, entre. Minha filha. Já vê que essa mulher é que vai te... Não vai de novo. Vai, não, deixa. Porque ele vai dar um corte em mim. Pode, é só abrir o ferrolho. Tu nem me esperou. Já vê que essa mulher é que vai tirar você do mundo da... Criminalidade. Não vai parar. 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 Não vai parar.